Música Falta de prova de inviabilidade da vida extrauterina leva a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça a negar permissão para aborto O colegiado negou o pedido de salvo conduto para que uma mulher com mais de 30 semanas de gestação pudesse realizar procedimento de interrupção da gravidez sem ficar sujeita a processo penal pelo crime de aborto De acordo com o processo durante a gestação a mulher descobriu que o feto tem uma alteração genética denominada síndrome de Edwards além de cardiopatia grave Para interromper a gravidez a gestante pediu que fosse aplicado ao caso dela por analogia o entendimento afirmado pelo Supremo Tribunal Federal em relação aos fetos anencefalos cujo aborto não é considerado crime Além disso, ela também alegou que o prosseguimento da gravidez traria risco à vida dela O habeas corpus chegou ao STJ após ser negado em primeira e segunda instâncias O relator, ministro Messode Azulay Neto observou que o caso não se equipara à situação dos fetos anencefalos pois os laudos médicos juntados ao habeas corpus não indicavam a impossibilidade de vida fora do útero diferentemente do que acontece com o anencefalo O ministro ressaltou ainda que não menospreza o sofrimento da paciente fez uma análise absolutamente técnica e não cabe ao STJ legislar sobre o tema para criar hipóteses de aborto legal além daquelas previstas na lei ou no precedente do STF o que é 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 o que Tchau, tchau.